O WhatsApp vai parar de funcionar em alguns celulares em fevereiro de 2020. O alerta vale para os aparelhos com Android ou iOS de versões mais antigas. Confira se o seu smartphone está entre eles. Alguns dos cerca de 1 bilhão e meio de usuários do WhatsApp pelo mundo podem perder o acesso ao aplicativo em fevereiro de 2020, como já foi anunciado há alguns meses. Alguns sistemas operacionais mais antigos vão perder o suporte ao mensageiro online mais usado no mundo. Em 31 de janeiro de 2020, o WhatsApp vai deixar de funcionar em smartphones com sistemas Android 2.3.7 e também iOS 8 ou inferiores. A indicação do WhatsApp é que os donos desses smartphones façam uma atualização para versões mais recentes do sistema operacional. Segundo o comunicado do WhatsApp, o aplicativo é compatível com smartphones com sistemas operacionais Android 4.0.3 ou superior e iOS 9 ou superior. Para atualizar o seu smartphone Android, abra o app Configurações, em seguida selecione a opção Sistema e depois Atualização de Software. Na tela seguinte você vai ver qual a versão mais recente disponível. Para atualizar o seu iPhone, abra o app Ajustes e clique em Geral. em seguida toque em Atualização de Software. Informou TV Litoral do Paraná, Programa Repórter Litoral.